Você quer um assunto a 6x4? Você quer um assunto sério, Tigrão? A gente não falou sobre isso, mas eu acho que isso deveria ser falado, Tigrão. O quê? Lembra que teve uma época que a gente ficava... Mercado de skin, mercado de skin e não sei o quê. E eu falei assim, pô, Tigrão, tem uma galera que é trader e eles estão negociando skin, ações e criptomoedas, tudo como se fosse a mesma coisa. Mano, o mercado de criptomoedas estava muito atrelado com o mercado de skin. E o mercado de criptomoedas ruiu e as skins continuaram a mesma coisa, velho. Um M4 Hall é maior que um Bitcoin, velho. Ou então os adesivos cato, né? Mano, Tigrão, eu estou falando para você, velho. O problema da Bitcoin é que você não consegue fazer um Ace com ela, velho. Porra, para para pensar, tá ligado? Não dá para inspecionar o Ethereum, né, mano? Não é? Embora isso tenha sido uma baita resenha entre o Gaulês e o Michel, eu vi esse clipe e acho que agora é um momento oportuno para eu explicar para vocês o porquê de skins e criptomoedas não terem nada a ver uma coisa com a outra. Antes de tudo, já é importante deixar bem claro que esse vídeo aqui eu não estarei dando dica de investimento nenhum. eu estarei apenas explicando o que é uma skin de CSGO, afinal, e o que é uma criptomoeda e por que uma é totalmente diferente da outra. Confia no pai, esse vídeo aqui vai me ensinar muita coisa. Vale a pena assistir até o final. Eu ganhei o sorteio do cachorro, velho. A primeira proposta de troca, uma faquinha, mano. E eu estou vendo o vídeo dele agora, mano. Todas essas pessoas utilizaram os meus cupons do CSGO.net e como recompensa, ganharam skins sensacionais. Daqui para frente, quem utilizar o cupom MATILHA no CSGO.net, além de ganhar 40% de bônus na hora do depósito, participa de todos os meus sorteios e daqui para frente o cupom NUMUDAMAIS. CSGO.net, o site mais confiável e seguro para abrir caixas e ganhar skins de CSGO. E se preparem, porque o sorteio desse mês será o mais insano que eu já fiz. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avaliado. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Esse vídeo aqui é para quem quer aprender. Se você quer aprender, presta atenção nesse vídeo. Eu acho que vale a pena enfatizar, rapaziada, que nesse vídeo aqui eu não estarei dando nenhuma dica de investimento. Nada. Não vou falar o que você tem ou não que comprar para valorizar no futuro ou não. Enfim, eu vou estar explicando apenas como funciona uma criptomoeda, com qual intuito ela foi criada, quais as diferenças do Bitcoin para uma M44HAL. Eu usei agora o Bitcoin como exemplo e usarei no vídeo também, mas quando eu me refiro à criptomoeda, eu estou me referindo a praticamente todas as outras que você conhece. Ethereum, Cardano e várias outras aí. Como também, quando eu falo de skins, eu não estou falando exclusivamente da HAL. Eu estou falando de Dragon Lore, estou falando de facas, enfim. Vamos entrar nesse mundo para entender as diferenças, cachorro. Se skins não são criptomoedas, são o quê? Uma skin de CSGO nada mais é do que um colecionável. E esse termo não é utilizado apenas para skins de CSGO. Pelo contrário, ele já é utilizado há muito, muito tempo para vários outros objetos que você pode colecionar e agregar valor a ele. É provável que as skins de CSGO tenham sido os primeiros colecionáveis virtuais. Se não os primeiros a serem criados, talvez os primeiros a ganharem tanta popularidade. Mas afinal, cachorro, o que é um colecionável? Na maioria dos casos, o colecionável refere-se a um item que vale muito mais do que foi inicialmente vendido. Isso por conta da sua raridade ou popularidade. E esse exemplo aplica-se em várias skins de CSGO, principalmente aquelas skins mais antigas. Como, por exemplo, a AWP Dragon Lore, que hoje é uma Factory New. Tem um valor no mercado aí aproximado de 9.500 dólares. Porém, quando ela foi lançada em julho de 2014, era muito comum elas serem negociadas por menos de mil reais. Falando de Dragon Lore Factory New, em português nova de fábrica, é importante citar que a condição de um item colecionável também tem muito a ver com o seu preço. Quando você tem um colecionável em perfeitas condições, significa que o preço dele pode subir com o tempo. Porém, se por algum motivo, com o tempo, esse item se deteriorou, há uma boa chance que ele perca valor. Eu, por exemplo, rapaziada, gosto muito de sneakers. E um sneaker também é um colecionável. Porém, eu não sou aquele cara que compra um boot e deixa ele guardado na caixa. Não, eu utilizo, utilizo bastante quando eu gosto do tênis. Embora aquele modelo específico que eu tenha possa valorizar ao longo do tempo, o meu não irá valorizar igual aqueles que foram guardados e estão ainda em perfeito estado. A vantagem aqui no CSGO, o seu colecionável não desgasta. A maioria das skins, quando dropadas, podem vir com cinco condições diferentes. Factor New, Desgaste Mínimo, Testada em Campo, Bem Desgastada e Veterana de Guerra. Quando você dropa uma skin, ela vem com uma dessas condições, condição que é permanente. Então, se você tem uma skin Factor New, para sempre ela será nova de fábrica. Se você tem uma skin Veterana de Guerra, para sempre ela será veterana de guerra. E no CSGO, você ainda tem a questão do float. O float é o número que define o desgaste da skin. Quanto menor esse float, a mais valorizada a skin é. A AWP Dragon Lore Factory New, que no caso é a AWP Dragon Lore com float no máximo 0.069, vale, como eu já disse, aproximadamente 9.400 dólares. Já uma que eu tenho, que no caso é a melhor do mundo, ou seja, a com a melhor condição do mundo, float 0.00001337. Além de ter esse float icônico, com 1.337, é um float extremamente baixo, com 4 zeros depois do ponto. E a última oferta que eu recebi nessa skin foi de 40.000 dólares. Então há essas variáveis e é muito importante você entender cada uma delas. Outro tópico dos itens colecionáveis, e na minha opinião esse o mais importante, e que influencia diretamente no preço de um colecionável, é a relação de quantos itens iguais estão disponíveis e de quantas pessoas no mundo estão interessadas naquele item. Porque não adianta nada você ter algo raro, único no mundo, porém que ninguém quer. Resumindo, a lei de oferta e demanda. Quando você escutar alguém falando de oferta e demanda, a oferta é a quantidade de itens disponíveis no mercado, e a demanda é o número de pessoas que querem aquele item. Se, por exemplo, um tênis, uma skin ou um relógio, for muito cobiçado ao ponto de várias pessoas no mundo quererem aquele item, porém existirem pouquíssimos, ao ponto de não ter a quantidade disponível para cada interessado, o preço desse item com certeza irá subir e subir muito. Agora, quando a oferta é maior que a demanda, a tendência é que o preço caia. Quando a oferta é muito maior que a demanda, a tendência é que esse item se torne barato e muito mais acessível. Afinal, porque um item que tem muito e poucas pessoas querem, seria caro. Algumas vantagens de você investir em itens colecionáveis. Bem, primeiro que você pode estar com coisas que você é apaixonado, eu mesmo tenho skins, e eu amo as skins de CSGO. Segundo que podem ser passados para gerações futuras, isso não se aplica ao CS, afinal, o CSGO em si já existe há 10 anos, porém, as skins foram lançadas em 2013, ou seja, as skins ainda não tem nenhuma década de vida, então acho que esse tipo de transição por uma geração futura ainda não aconteceu. Porém, um relógio, por exemplo, um Rolex, muitos Rolex já foram herdados por aí. Vantagem 3, a opção, né? E os benefícios da diversificação, afinal, pô, quantas skins você pode ter no CSGO? Quantos tênis você pode ter? São várias opções. 4, o potencial de valorização, mas aí é relativo, tem que levar em consideração tudo que eu falei daqui pra trás. Algumas desvantagens de se investir em colecionáveis. 1, falta de liquidez. Se você tem um tênis de 20 mil reais, ou no meu caso, uma skin de 50 mil dólares, você não consegue vender esses itens de maneira instantânea. Você precisa encontrar um comprador muito específico. E isso leva tempo. E aí, se você é um comprador e você tem muita pressa pra ter aquele colecionável, você quer agora, muito provavelmente você vai pagar mais caro. Você corre o risco de pagar mais do que ele realmente vale. Da mesma maneira que se você for o dono daquele colecionável e você quiser vender de maneira rápida, se você estiver com muita pressa de vender, você provavelmente terá que abaixar o preço do seu colecionável e pode acabar perdendo dinheiro. Ou deixando de vender pelo que realmente valia. Risco 2. Esse não se aplica no CSGO dessa maneira, mas se aplica de outra que eu já explico, enfim. É a possibilidade de você comprar falsificações. Quando falamos de tênis, de relógio, roupas, esse risco é real. No CSGO não existem skins falsas, mas existem os golpes. Você não tá 100% seguro. E no CSGO, o seu item ainda não é descentralizado. A Valve toma conta. Se do dia pra noite, a Valve decidir fazer alguma alteração no mercado que derrube o preço do seu item pra zero, você não pode reclamar. Afinal, quando você comprou a sua skin, você leu os termos de uso da Valve. Ou não. Desvantagem 3. Colecionáveis não são ativos geradores de renda. Eles podem sim valorizar, mas você não vai ter uma renda mensal. Se você tem uma M44 Hall, você não vai ter uma renda fixa. Ou mesmo que seja variável ali mensalmente. Pelo contrário. Você pode até perder mês ou outro. Item colecionável, você deve sempre pensar a longo prazo. Afinal, eles são voláteis. E a desvantagem 4. São as altas taxas de transação. Isso não tem no CSGO, né? Mas... Isso tem no CSGO apenas quando você compra a skin de algum site ou da própria Steam. Porém, fazendo uma troca direta com alguém, o custo é zero. Mas para outros colecionáveis, você pode ter um gasto ali, às vezes até mensal, de manuseio e manutenção. Enfim. E a criptomoeda, cachorro? Então, a criptomoeda é bem diferente. Primeiramente, o que é uma criptomoeda? Usaremos como exemplo o Bitcoin, que é a criptomoeda mais famosa. A Bitcoin é uma moeda virtual, no caso, a primeira criada no mundo. E com ela, você consegue comprar serviços. Isso de maneira presencial, em alguns lugares, e online, em quase todo mundo. Além disso, o Bitcoin é a primeira moeda descentralizada do mundo. Isso significa que, além de não ser regulada por governos, bancos ou empresas, você consegue comprar Bitcoin, enviar para outra pessoa, e receber também, obviamente, sem nenhum intermediário. Por exemplo, se você pretende fazer um Pix agora para alguém, você vai mandar do seu banco para o banco da pessoa. Nesse caso, se forem bancos diferentes, são dois intermediadores. O Bitcoin não. Você pega o código para quem quer enviar, envia, ou alguém pega o seu código, e é isso. Outro fator importante, é que o Bitcoin é uma moeda limitada. Diferente do real, dólar, euro, pesos, por exemplo, moedas que podem ser emitidas conforme os países sentirem necessidade, você, com certeza, já escutou isso em algum lugar, e estamos falando da impressão de dinheiro. Então, Bitcoin não é impresso. Ele foi criado de forma que somente 21 milhões de moedas possam ser emitidas. Esse é o limite. Não passa disso. Lembra que eu disse que as skins de CSGO não são descentralizadas? Então, resumindo, se a Valve decidir hoje que uma nova caixa será lançada e que nessa caixa as pessoas poderão dropar novamente a M44 Hall. Resumindo, essa skin já não seria tão rara, existiriam várias pelo mundo, e o preço ia cair. E muito. E repito, ninguém poderia falar nada, porque a Valve que é dona. E é importante frisar que isso é muito comum no mundo dos sneakers. É o famoso restock. Eu mesmo já comprei um item Hype, paguei quase 3 mil reais, 2.800. Deu uma semana, ele veio pra restock, e do dia pra noite tinha um monte disponível no mercado por 800 reais. Mas afinal, cachorro, quem decide o valor do Bitcoin? Afinal, ele já passou por várias fases, já foi menos de um dólar, mil dólares, cinco mil dólares, sessenta mil dólares, agora menos de dezessete mil dólares, afinal, o que define o preço dessa moeda? O Bitcoin, rapaziada, como qualquer outra moeda, ele sofre variações diárias, isso é bem comum, porém, obviamente, o Bitcoin é muito mais volátil, então ele pode, num dia, valorizar até 20% e desvalorizar também. E isso acontece por vários motivos, mas eu irei estar dois, que na minha opinião, são os dois motivos principais. O fato de o Bitcoin ser limitado e a alta demanda pela moeda. Ou seja, quando muitas pessoas, do dia pra noite, decidem comprar Bitcoin, o valor da moeda sobe, porque são várias pessoas no mundo querendo ter aquilo, é algo limitado, então, o preço vai subir. Da mesma maneira que essa mesma quantidade de pessoas decide vender a moeda, o preço tende a cair. Porque é todo mundo querendo vender, todo mundo querendo se desfazer daquilo. É a lei da oferta e a demanda. Mas qual a vantagem de investir em Bitcoin ou alguma outra criptomoeda? É, não tem vantagem. Eu ainda não descobri a vantagem, eu vou descobrir um dia. Brincadeiras à parte, rapaziada, como eu já disse, é um item muito volátil. Então, da mesma maneira que do dia pra noite o seu patrimônio em criptomoeda pode desvalorizar 20%, ele pode valorizar 20%. É um investimento de risco, de muito risco no caso. Afinal, existem criptomoedas que já desvalorizaram mais de 99%. Não é o caso do Bitcoin. Mas, já aconteceu. Outro fator que faz o Bitcoin ser atraente é que um dos pilares do Bitcoin e de várias outras criptomoedas é a criptografia. Uma camada de segurança online que dificulta bastante qualquer tipo de fraude. Por isso, o Bitcoin é muito considerado seguro. Porém, o Bitcoin não é regulamentado. Tem as suas vantagens de ser descentralizado, de ninguém ter o controle dele? Tem. Mas tem algumas desvantagens. Como, por exemplo, basta um hacker invadir a corretora onde você alojou suas criptomoedas e você irá recorrer a quem? A corretora? Você, por acaso, já leu os termos de uso delas? Por isso, rapaziada, muitas pessoas da área aconselham que você guarde as suas criptomoedas com você. Não em nenhuma corretora, mas sim em seu pendrive, enfim, em seu USB, algum lugar seguro que você terá o controle. É uma frase que se você já pesquisou um pouco sobre esse mercado, você já deve ter escutado. Not your case, not your coins. Se você tem interesse, vale a pena pesquisar. Adianta uma coisa, o melhor investimento inicial para quem deseja investir em Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda é um livro sobre. Estude, entenda, depois tome a sua decisão, senão você pode se f*** como eu. E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham entendido e espero também que esse vídeo totalmente técnico, explicativo, importante, algo que você nunca encontrou. Eu duvido. Quer dizer, não sei, né? Vai que uma, sei lá, da Bielorrússia tenha feito um vídeo desse. Mas é um vídeo importante. Eu já queria fazer um vídeo desse tipo há muito, muito tempo porque eu já escutei centenas de vezes inscritos comparando, né? Enfim, skins com criptomoedas. E como eu mostrei pra vocês, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Viu o clipe do Gal? E achei um bom momento, pra, enfim, criar um hype em cima desse assunto, mas criar um hype positivo. E criando hype, eu atraio o máximo de pessoas pra cá e acabo ensinando aí o máximo de pessoas possível. E é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Eu e o Rinho vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo do canal com a Chico 1337. Se inscreva aí. É isso. Tamo junto. Valeu. Até o próximo vídeo. Falou! Tchau! 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 Tchau!